Olá, meus amigos, colegas, companheiros, produtores rurais brasileiros, responsáveis que somos por alimentar o planeta inteirinho e ainda produzir energia e fibras para mais de 190 países no mundo todo. O SENAR está celebrando 30 anos de idade em 2021. 30 anos formando gente, capacitando, qualificando, profissionalizando pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos e até gente mais velha para todas as funções fundamentais para o desenvolvimento competitivo da nossa agropecuária e do nosso agronegócio. Não existe nada, nada que tenha êxito sem gente capacitada, treinada, motivada, preparada para enfrentar qualquer dificuldade. O SENAR faz isso, prepara a gente, prepara a gente para o agronegócio, agropecuária brasileira, seja o que ela é hoje, eficiente, sustentável, competitiva e vigorosa. SENAR, muito obrigado por esses 30 anos de trabalho ótimo em prol do nosso setor rural brasileiro. Parabéns e muito obrigado por tudo.